Música Como é que foi a situação aí que tentou furtar o carro aí? Saber se era cara de polícia, Jô? Como é que foi a situação? Não tentei furtar o carro, senhor, Jô. Como é que foi aí? Peguei, parei aqui e bati com a bengala no portão dele. E por que você se aproximou do carro do policial? Porque era único jeito de chegar próximo do portão. Eu vi o carro aqui sozinho. Não, senhor. Não, senhor. Santos, mais uma vez, você de folga, né? E o vagabundo aqui tentou furtar o seu veículo, né? Eu estava no meu momento de férias aí. Quando visualizei no meu sistema interno de câmera um cara tentando abrir o veículo, né? Aí começou a olhar para a parte interna do carro, né? Provavelmente visualizou algum objeto lá dentro. Aí, antes dele quebrar o ouvido, arrombar o carro, eu efetuei a abordagem e dei voz de prisão para ele. Foi uma tentativa de furto aí que não foi bem sucedida, né? Novamente tentou furtar aí um carro de um policial. Tentou roubar o veículo lá do policial? Não, senhor. Não, senhor. Eu não preciso roubar, senhor, policial. Eu também não tentei roubar. Como é que foi toda a situação aí? Cheguei, bati no portão e ele saiu armado. E por que você olhou para dentro do carro? Eu estava do lado esquerdo do carro, senhor, policial. Você não sabia o carro era do policial, não? Não sabia que era do policial e também não estou aqui para roubar o carro. E aí foi tentar furtar o veículo que a casa caiu? Não tentei roubar nada, não, senhor. Tu já tem passagem? Tenho, sim, senhor. Passagem por quê? Cinco, cinco. Cinco, cinco? Furto? Sim. Direto está acontecendo isso, mas graças a Deus aí ao Cabo Santos, né? Eles vêm, mas daqui já é direto para a delegacia. E mesmo com o desenho da águia, da polícia militar, os caras, cara de pau, não tem vergonha na cara, é de dia, é de manhã, é de noite, não tem horário. E eles vêm mesmo para roubar. A situação foi filmada, dá para visualizar ele olhando pela parte interna da câmera. E mais um desavisado, né? Provavelmente não sabia que aqui era casa de policial e veio tentar sorte. E o vagabundo vai perder sempre, né? Vai tentar sorte, vai perder sempre. Santos, a população já está cansada, né? Olha o tanto de população aí, tudo vizinho. A população está cansada de pessoal chegar aqui e furtar, roubar. Mas aqui vai se dar mal, sempre. Sempre vai se dar mal. Tchau. 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 Tchau.